Existe um ditado que diz que quem planta, colhe. Então eu estou tendo a oportunidade de plantar e colher. Nem sempre, às vezes, você plantou, você colhe também, né? Às vezes outros chegam e já plantaram antes de você e você vai colher na Seara de Jesus. Aqui, no nosso quintal de casa em Piranji, nós plantamos esse milho. Tivemos o prazer de ver, de plantar, ver o milho crescer, regar e agora colher. Como, por exemplo, colher essa espiga de milho aqui para fazer, algumas espigas para fazer um cural. E como é prazeroso, que alegria. E alegria muito maior ainda. Eu quero que os irmãos sintam. É que nós possamos plantar a semente do Evangelho e ver essa semente crescer através do discipulado na vida de pessoas. E ver muitas pessoas também serem batizadas. Mas, para isso, é preciso plantar, regar, para que possamos colher, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Façamos, então, discipulado, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Euer grandão. A glória de Deus. Também. Amém.